Fazer uma gentileza dentro do seu relacionamento não vai fazer o seu braço cair, a sua mão cair, a sua perna cair, você pode ficar tranquilo. Fazer e receber gentilezas, no sentido de que, se o homem ali dentro do relacionamento abre a porta do carro, deixa ele abrir a porta do carro. Eu sei que você tem mão, eu sei que você tem braço, mas deixa, é uma gentileza. Da mesma forma, você, homem, faça isso sabendo que é uma gentileza. Sua esposa, sua mulher, sua paquera, tem braço, tem mão, ela pode ir lá e abrir a porta do carro, mas por que não fazer isso? Da mesma forma, a mulher do outro lado, você tá fazendo, sei lá, tá servindo o seu prato de comida. Vai cair a tua mão se você servir o prato de comida do teu companheiro e você, seu companheiro, deixe também ela fazer gentilezas por vocês. Fico muito doida da cabeça, gente. As pessoas não estão acostumadas a fazer gentilezas dentro de um relacionamento. Se for pegar um copo de água pra você, pega um copo de água pro outro. Ah, não, porque ele tem mão. Ele tem, mas você também.